Olá meninas, sejam todas bem-vindas mais uma vez ao canal Casa Limpa Hoje a pedido de muitas de vocês, trago um vídeo mostrando como eu limpo meu fogão, tá? Como vocês podem ver, ele está bem, ó, o brilho bem apagado, ó Deixa eu, olha aqui meninas Vou deixar ele ficar bem sujinho, tá? Ó Pra eu poder mostrar pra vocês, ó Tá? Ele está bem embaçado, sem brilho Eu tenho aqui aquele desengordurante, tá? Só que hoje eu não vou usar ele, porque eu quero mostrar pra vocês que dá pra gente deixar o fogão limpo, brilhando, tá? E sem manchas, apenas com detergente de coco, vinagre e essa pasta aqui da urca, tá meninas? Então é isso, espero que vocês me acompanhem, tá? Vamos lá Primeiro eu venho com esse paninho úmido, né? Bem limpinho E tiro toda a poeirinha e a sujeirinha que está no fogão, né? Tirei as tampas também pra lavar E vou limpando toda a parte de inox de cima do fogão Lava bem o paninho e agora vem o com vinagre, né? Ele vai fazer o papel do desengordurante, tá meninas? Enquanto ele vai desengordurando também, ele vai tirando algumas manchinhas, tá? Mais difíceis Lava a bochinha e agora venho com a pasta, tá? A pasta é urca, tá? Bem acessível na nossa bolsa Agora venho e passo em todo o fogão Na parte de cima, né? Aproveito e passo na tampa também Já na parte da frente, tá meninas? No inox da frente, eu prefiro passar o detergente de coco Eu acredito que ele limpa melhor a parte de inox da frente do fogão, ok? Agora eu lavo bem o paninho Torço bem e venho tirando toda a pasta Do fogão Novamente, tá meninas? Eu gosto de passar duas vezes o paninho bem torcido, tá? Pra não ficar manchinha nenhuma Agora, antes que ele enxugue totalmente Eu venho com o pano bem enxutinho, tá? E vou enxugando todo o fogão O importante É não deixar as manchinhas, tá? Porque se a gente deixar ele enxugar assim Molado, sem passar um paninho Um paninho enxuto, ele fica com manchinha Então é como se a gente estivesse ilustrando mesmo Olha, vocês podem ver que ainda ficaram as manchinhas de água, ó Tá vendo? Agora é a hora do detergente Da função do vinagre, né? Da função do vinagre Vocês vão ver que ele vai tirar as manchinhas que ficaram, tá? Eu jogo mesmo em cima do fogão E venho com o paninho enxuto Tá bem limpo Vou passando todo o vinagre, tá? Passo na tampa também Serve como limpa vidros Passo na frente também Deixo todo o inox da frente Sem nenhuma manchinha Vocês podem ver, meninas Que é bem fácil, tá? Os produtos são bem em conta Não precisa a gente gastar tanto com o produto Pra deixar o nosso fogão sempre limpinho Sempre brilhando Ok Apenas com um pouquinho de dedicação e esforço Tá? Olha só Que ele já vai reussando O brilho do fogão, tá? O importante é não deixar o fogão Dessecar Só Você tem que secar com um paninho, tá? Passar o paninho até que ele seque por completo Pra não ficar manchinhas Olha só E o brilho já vai realçando Vendo, meninas Esse é o meu segredo O vinagre O vinagre é o segredo de tudo Ele tira manchas Ele desengordura, tá? E um pouquinho de esforço e dedicação, né? Porque sem isso O vinagre não agride, tá? Meninas Eu não mostrei pra vocês Mas eu lavei as tampinhas, tá? Eu não mostrei pro vídeo não ficar tão grande Eu lavei as tampinhas A grade, tá? Os botões E aí Música Eu acho que vocês não, que vocês avaliem esse vídeo, tá? Se vocês gostarem, não deixem de deixar o seu joinha, né? Me ajuda bastante a divulgar o vídeo. Olha só, meninas, como o fogão já tá bem diferente do que tava no começo, tá? Música E vocês puderam ver que foram, foi com coisas bem em conta, tá? Que é o vinagre, o detergente, a pasta, são coisas que todos, todos, eu acredito que está acessível a todos, o valor bem baixo, tá? Música Música Isso aí, meninas, olha o resultado final do fogão, ficou um brilho tremendo, tá? E vocês viram que não precisa gastar muito, como eu já tinha falado, olha só, basta apenas um pouquinho de esforço e dedicação da nossa parte, tá? Então é isso, meus amores, olha a parte da frente, o vidro bem limpo, ok? É isso aí, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem todos com Deus, tá? Tchau 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 Tchau